Fala gatona! Está preparada para a aula de hoje? A aula de hoje com ênfase em posteriores de coxa, sim, abdômen e também peitoral. Então faremos uma série rápida, serão duas vezes que a gente vai fazer a primeira sequência, duas vezes que a gente vai fazer a segunda sequência, perdão, uma vez que a gente vai fazer a segunda sequência. Então serão os três primeiros exercícios, só que a gente vai fazer unilateral, ou seja, uma perna de cada vez. Portanto serão vários exercícios. Uma vez com a perna direita, uma vez com a perna esquerda, lateral uma vez com a perna direita, uma vez com a perna esquerda e finalizamos com um polichinelo. Essa sequência faremos duas vezes. Terminado, vamos para o chão. Faremos a prancha em movimento, então nós não ficaremos em isometria. Subiremos em prancha e voltaremos durante um minuto. E terminado a prancha, faremos a flexão de braço com os joelhinhos no chão, certo? Nos exercícios que faremos em pé, quais são os exercícios? A gente vai chutar a perna direita lá para cima e lá de cima ela vai para o afundo. Eu chuto a perna e ela vai para o afundo. Se você precisar de um cabo de vassoura, uma cadeira ou um apoio, pode utilizar, não tem problemas. Faremos com a perna direita e com a perna esquerda. Finalizado, eu quero que você deixe a perna de base semi-flexionada, está um pouquinho dobrada e aí sim a gente vai fazer um movimento de elevar e abaixar a perna na lateral, sem tocar o pé no chão, durante um minuto. Queima a perna na lateral, dói a perna que está embaixo, mas é tudo normal. E a posição do pé é bem importante que fique bem para cima, certo? Mesma coisa para o outro lado. Finalizamos a parte superior com o polichinelo e aí vamos para o chão, ok? A parte do chão é uma rodada só. Terminado isso, você está liberada para curtir seu dia. Então cruza e estica lá em cima. Inspira, inspira, soltou. Muito bem, gira os braços lá para trás, forma bem ampla, sente todas as articulações. Sente a articulação que está sendo trabalhada, agora vem de trás para frente. Muito bem, desce a cabeça para um lado e para o outro. Aí parou no meio, olha para um lado e para o outro. E olha com os olhos lá para trás, movimento globular. Muito bem, agora a perna traz ela de frente para trás, fazendo o giro da perna. Muito bom, junta as mãos sobre os joelhos, gira para um lado, gira para o outro e vai alternando. E aí, agora você vai trazer o joelho de trás para frente. Puxa. Mais um movimento com cada perna. Aí, junta as mãos e desce lá na frente. Solta os ombros, cabeça. E vem desenrolando. Muito bem. Então começaremos nossa série, um minuto cada movimento. Eu falo para você quando eles trocam. Faremos duas rodadas da primeira série em pé. E uma rodada da série lá no chão. Finalizou. Você está livre para curtir seu dia de hoje. Prepara. Vem comigo. Começamos então em afundo. Perna lá em cima. Desce. Inspira. Solta o ar e desce. Inspira. Quando você sobe, solta o ar. Quando você desce, mantém a postura. Coluna alinhada. Pescoço também. Se concentra. Coloca a ênfase da força no calcanhar do pé que está lá na frente. Força. Vem comigo. Opa. Inspira. Quando sobe, solta o ar. Quando você desce. Vamos lá. Hoje a ênfase é em exercícios posteriores de coxa. Mais um pouquinho. Finalizou. Outra perna. Então, você vai subir e levar ela lá para trás. Lembrando. Seu joelho não pode ultrapassar a ponta do seu pé. Vem. Capricha no movimento. Alinha a coluna. Pescoço. Foco na sua respiração. Inspira. Quando você sobe, solta o ar. Quando você desce. Vai. Vamos lá. Mais um pouquinho. Finalizou. Segura na lateral. Pé para cima. Sobe e fica. Bem curtinho. O movimento. Desce e sobe sem tocar o pé no chão. Pé para cima. Vai. Movimento curtinho e rapidinho. Sem parar. E a perna que está embaixo na base, um pouquinho dobrada. Vai. Força. Opa. Se precisar, usa uma cadeira ou um bastão para auxiliar no movimento. Para equilibrar. Vem. Força. Mais um pouquinho. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Vem. Mais um pouquinho. Força. Finalizou. Vem para o outro lado. Vai. Sobe e volta. O pé para cima. Capricha. Dobra um pouquinho o joelho que está lá embaixo. Vem. Aguenta firme. Mais um pouquinho. Já foi metade. Pé para cima. Vamos lá. Está queimando aí, hein? Vamos. Aguenta firme. Mais um pouquinho. 20 segundos. Pé para cima. Perna de base. Semi flexionada. Vai. Estamos quase finalizando. Fechando. Fechou. E vem para o polichinelo. Movimento completo. Vamos lá. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Vamos lá. Sorrisão nesse rosto, menina. Mais um pouquinho. Controla a respiração. Postura. Um leve sorriso no rosto. Alegria por estar aqui. Vamos lá. Força. Essa série é curta hoje. Só mais uma. E finalizamos com uma única lá no chão. Fechou. Vem. Parou fundo. Então, sobe a perna. Desce. Sobe e chuta. Desce. Força. Inspira. Quando você sobe, solta o ar. Quando você desce. Inspira subindo. E solta o ar. Para descer. Força. Mais um pouquinho. Desce. Dez segundos. Júlia, que é isso? Vamos lá. Se concentra. Gente. Viu só? Outro lado. Vem. Vocês acham que só acontece isso do outro lado da telinha? Não, não. Viu? Júlia, desequilíbrio por aqui. Vem. Inspira e sobe. Não vou nem cortar isso do vídeo, hein, gente? Para mostrar que isso também acontece comigo. Vamos lá. Se concentra. Lembra. Ênfase da força. No calcanhar do pé que está lá embaixo. Força. Mais um pouquinho. Mais um movimento. Aí. Lateral. Dobrou a perna de base. Pé para cima. Balança. Bem curtinho. Movimento. Sem parar. Inspira para o nariz. Solta o ar pela boca. Balança. Bem curtinho. Sorriso no rosto. Vamos lá. Mais um pouquinho. Não para. Pé para cima. Mantenha os músculos contraídos. Opa. Não para. Balança. Se precisar, se apoia. Muito bem. Outro lado. Dobra a perna de base. Pé para cima. Balança. Vem. Base. Deixa a base dobradinha. Que é a perna que está lá embaixo. Balança. Mantenha o pé para cima. E faz o balanço. Sem tocar o pé no chão. Força. Mais um pouquinho. Já foi metade. E agora a gente vai para o chão. E é uma série única. Ok? Força. Estamos finalizando, gente. Estou suando por aqui. Vem. Inspira. Solta o ar. Pela boca. Última. Aí. E vem para o polichinelo. Última. Finalizando, vamos para o chão. Série única de um minuto de cada movimento. Tanto da flexão de braço, quanto da prancha. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Já ultrapassamos metade da aula. Bem. Reta final, gatona. Vamos lá. Mais 30 segundos. Vamos lá. Capricha nesse movimento. Mais um pouquinho. Dez segundos. Finalizou. Vem para o chão. Então agora. Mãos lá na frente. Inspira. Solta o ar. Sobe. Inspira. Volta. Sobe. Subiu. Inspira para voltar. Solta o ar. Para esticar. Prancha em movimento. Vamos lá. Solta o ar. Sobe. Mantenha as escápulas estabilizadas. Mantenha a cabeça alinhada. Pescoço alinhada. Pescoço alinhada. Vamos lá. Inspira para voltar. Solta o ar. Estica. Força. Empulsa o chão. Vem. Inspira. Sobe. Inspira. Inspira. Subiu. Subiu. Fechou. Mãos afastadas. Desce em flexão de braço. E sobe. Lembra. Desce o tronco todo. Paralelo ao chão. Força. Inspira. Quando sobe. Solta o ar. Quando desce. Empurra o chão. Quando você chega lá em cima. E desce sempre o tronco todo. Paralelo ao chão. Na descida. Na subida também. Tá, gente? Sobe em bloco. Não deixa a coluna fazer minhoca. Não deixa ela curvar. Vem. Mais um pouquinho. Solta o ar na descida. Força. Mais um movimento. Finalizou. Pode sentar lá nos calcanhares. Estica os braços lá na frente. Desenrola. Subindo. Cruza as mãos. Estica os braços lá para cima. Solta. Muito bem. Se você tem alguma dúvida no decorrer dessa aula. Por favor, lembre-se. Escreva aqui embaixo nos comentários. Posta sua foto. Marque a sua anja. Cobra dela como foi a aula de hoje. Quais foram suas dificuldades. Se foi tudo tranquilo. Mantenha o diálogo. E não deixa ela ficar para trás. Beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau.